Fala galera, beleza? Eu tô de volta dessa vez pra falar pra vocês que amanhã, 4 horas da tarde, as... Peraí, agora melhorou, porque o microfone tava muito perto da minha boca. Enfim, amanhã, as 4 horas da tarde, no sábado, dia 4, deixa eu só confirmar aqui, sim, dia 4 do 5 de 2013, as 4 da tarde vai ter uma live com o Thiago, e vou ver se eu chamo mais alguém, não sei se eu vou chamar, enfim. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, estejam lá, dê joinha nesse vídeo pra dar uma divulgadazinha, ou não dê também. Mais simplesmente, estejam lá amanhã na live, 4 horas da tarde, e é no sábado. Então, eu espero que todos estejam lá. Até isso aí, valeu, falou, até amanhã, com o Thiago, falou. Falou.